Boa tarde, boa tarde a todos, estamos aqui diretamente da Merito, né? Como vocês podem ver aqui atrás, a gente tem a fábrica. Estamos aqui com o nosso colega, nosso amigo Fernandinho. E aí, Fernandinho, como é que tá? Beleza, aí, Fabinho. Mais um bate-papo. Vamos lá. Queremos agradecer a todos vocês que estão online com a gente aí nesse bate-papo. Vamos para o assunto do dia, certo, Fernandinho? Vamos lá. O assunto do dia hoje, nós vamos estar comentando, falando, destrinchando, tudo sobre rolamentos, certo? Então, quais são os rolamentos que nós temos hoje na Merito, que a Merito comercializa e que nós vamos trazer para toda essa galera aqui, Fernandinho? Ele tá prejudicando todo o eixo, todo o rolamento, todo o cubo. Ele não pode estar fazendo isso. Desculpa, eu vou dizer que é um crime fazer isso aí com o vedador, com o rolamento. Não sei se você tem essa prensa no teu negócio, mas olha uma prensa, uma prensa simples que nós utilizamos. E ali tem um dispositivo para poder prensar esse rolamento, né? Ok, ó. Esse rolamento, ele precisa... E aí, ó, vocês vão ver que ele tá tirando agora, que é a função de tirar o rolamento de um lugar que ele não... Então, esse dispositivo preto que tá aí embaixo, isso é muito importante. É muito simples. Corta ou não corta? Opa, passa o dedo. É Merito, meu amigo. Então... E é isso, gente. Eu acho que esse bate-papo passou rápido. Eu acho que... Espero ter ajudado vocês. Mais uma vez, a gente agradece a participação de vocês. Lembrando que esse é o segundo assunto que nós trazemos aqui nesse bate-papo. O primeiro foi de amortecedor. Com o nosso bate-papo de amortecedor surgiu essa grande ideia de falar de rolamentos, né? Olá, muito boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos a nossa primeira live em vivo de mérito dedicada à exportação. Meu nome é Marcelo, manejo tudo o que é a parte comercial da Sudamérica. E aqui estou com o meu amigo, Fernando Martínez, do Equipo Técnico. Lembrando que o catálogo eletrônico que você também consegue, aí dentro desse catálogo eletrônico também, dentro do Meritor Cervicos, certo, Marcelo? Sim, o catálogo eletrônico em espanhol. Em espanhol, sim, que você consegue. E aí tem a parte da Universidade do Meritor, que depois vamos falar um pouquinho. Muitas graças a todos. Manten sugestões aí, opiniões sobre a live, no WhatsApp. Se querem, qual é a informação que querem. Sim, sim, para as próximas. Se querem falar sobre coronas, se querem falar sobre opinião. Creo que seria interessante aí. E um abraço a todos. Quedate com Deus todos aí. Muitas graças. Música